E pelo menos 14 dos 31 terminais de ônibus de São Paulo foram bloqueados agora à tarde durante um protesto de motoristas e cobradores. Neste início de noite, foi suspenso rodízio e veículos com placas finais 7 e 8 que puderam transitar no centro expandido. Os manifestantes se concentraram em frente à Prefeitura de São Paulo para realizar uma assembleia. O bloqueio atingiu corredores de ônibus na Avenida 23 de Maio, na Avenida 9 de Julho e na Rua da Consolação. O alvo do protesto, a gestão Bruno Covas, que pretende cortar linhas e reduzir frotas de ônibus, o que alimenta o temor de demissões. Os trabalhadores também cobram o pagamento de participação nos lucros das empresas de ônibus. Amanhã os ônibus não funcionarão na capital paulista. A decisão foi divulgada agora há pouco pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo. A Prefeitura anunciou que continua suspenso rodízio de veículos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.